Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Parei aqui a moto no acostamento, sempre olhando o lado oposto da pista que você tá, né? Porque qualquer coisa você pega e se joga aqui pro lado do mato. Jamais fique de costas pra rodovia. Bom, eu fiz uma parada aqui rápida, pisca-alerta aqui ligado, diz que é bom da Vulcan. E... Vamos lá. Eu vim aqui até São José dos Campos, sem GPS, agora eu parei aqui, liguei o GPS. Que eu tô... vou até a cidade de Monteiro Lobato hoje. E vocês me acompanham aí nesse passeio. Eu tô na... tô aqui na rodovia Presidente Dutra. Poderia vir também pela... Pela rodovia Ayrton Senna. Mas eu achei que pela Dutra o caminho fosse um pouco mais curto. Entretanto, tá com um trânsito bastante intenso. Muitos caminhões. Muitos motoristas abusando da imprudência. Cortando o trânsito, tesourando. Ou seja, o trânsito carregado como tá. E tá cheio de motorista que fica dando seta, dando se dar o de farol pra ultrapassar. Fica tesourando. Então é bem complicado. Então eu... Talvez você vir pra esse passeio... É... Pense aí na hipótese de vir pela Ayrton Senna ao invés da Dutra. Além dos pedágios. Até agora eu já paguei... Saindo de São Paulo pra cá. Já foram três pedágios. Para a moto. É... Deu até agora... É... Por volta aí de oito reais mais ou menos de pedágio. E tem mais ainda, hein. Tem mais pedágio pra ir e mais pedágio pra voltar. Bom, pra quem eventualmente tá vindo sem GPS... Aqui na Dutra vai sair aqui na... Saída 152. Sentido para Ibuna. Agora eu acredito que a gente vai... Passar aqui por dentro da cidade de São José. Pra pegar a rodovia até Monteiro Lobato. Ó, aqui no GPS tá dizendo que em 400 metros eu já pego... A rodovia Monteiro Lobato. Será que é tão fácil assim chegar nessa rodovia? São José dos Campos é uma cidade grande, hein. Eu esqueci de passar protetor solar... Aqui, ó. Nos pulsos. Provavelmente vai ficar... Vermelhão de novo. Essa luva aqui, ela... É cano curto. E eu esqueço de passar protetor. E tá um... Sol bastante forte. E por causa do vento, né? A gente nem sente queimar. Ó, continuo naquela mesma via. Na verdade, uma reta só. Quando chega um pouquinho mais pra frente, tem a... As placas pra virar à esquerda... Sentido Monteiro Lobato, SP 050. Então, o que tudo indica é isso mesmo. Saiu ali da Dutra e é como se fosse uma reta só. Na volta, eu quero fazer um caminho alternativo, que eu acredito que as pessoas não façam. Às vezes o pessoal não pesquisa, talvez, Google Maps, nada, antes de fazer os passeios. E às vezes pode... Deixar de conhecer lugares bacanas. É... Pelo que eu pesquisei, tem uma... Uma estradinha municipal. Um trecho... De terra. Rípio, sei lá o que que é. Vamos conhecê-la. A gente sai de São Paulo. Fugiu do trânsito. E um trânsito bastante intenso aqui. Pra vocês terem ideia de... É... De horário, assim. Eu saí 8h30 de casa. Agora são 10h20. Então, praticamente duas horas... Pra percorrer 100km. Pra, de repente, a gente pegar uma estradinha aí... Ficar mais uma horinha na... Na estradinha. Depois, mais duas horas pra voltar. Mas é assim mesmo. Se quiser fazer um rolezinho legal, tem que... Tem que enfrentar. Finalmente. Estamos na rodovia... Monteiro Lobato, propriamente dita. Na verdade, desde quando eu entrei em São José, tá falando que eu tô na Monteiro Lobato. Mas agora, realmente, a gente tá na SP... É... 050. Vamos ver qual que era essa estradinha aqui. Monteiro Lobato mesmo. 19km. Estamos a 75 de Campos do Jordão. Aqui é uma região serrana. Serra da Mantiqueira, se eu não me engano. Se eu tiver errado... Me corrijam aí no... Nos comentários. Mas eu acredito que aqui é a Serra da Mantiqueira. Olha só que lugar bonito, hein. Imagina que da hora voar um drone aqui. Olha só. Muito bonito, hein. Queria tirar uma foto aqui, mas... Não tem nem acostamento aqui. Mas vamos ver a outra. Tem uma estrada aí que eu falei pra vocês. Que é que eu vou voltar por ela. Pelo que eu pesquisei, é uma estradinha deserta que não tem nada. Aí dá pra gente parar pra tirar umas fotos. Olha só que lindo aqui. Vale a pena. Vai falar assim, não vale a pena ficar duas horas... Pra chegar nesse destino aqui e ver isso daqui. Do meu ponto de vista, vale muito a pena. Até a hora que eu sair da minha casa, a minha mulher falou... Nossa, é longe, né. Você vai ficar muito tempo na moto. Em cima da moto. Mas a intenção é essa. Pra mim, a intenção do passeio é essa. É ficar na moto, curtir a moto. Curtir a paisagem. O passeio de moto, pra mim, não importa muito o destino final. Não importa fazer parada. Olha, eu saí de casa, como eu falei, 8h30, agora são 10h36. Não fiz nenhuma parada ainda. Tô de boa, tranquilo. Olha só isso. Olha que lindo isso daqui. Pra mim, o que vale no passeio, é isso daqui. É isso daqui, olha. É sensacional. Muito legal. Ainda... Esse passeio maravilhoso, escutando aqui um Queen. Agora, pra quem acompanha o canal há muito tempo, né. Sabe que eu sempre tinha aquele monte de fio aqui pendurado. Resolvi esse problema. Comprei fones Bluetooth. Então, eu deixo o fone em um ouvido só, claro. O outro sem nada. Aí, coloca aqui no Spotify. E aí, você curte essa paisagem maravilhosa, escutando uma boa música. E é isso aí. Confesso que hoje é um dia que eu saí de São Paulo um pouco estressado, um pouco chateado com algumas coisas. Mas aí, na hora que você chega num lugar desse, todos os seus problemas, todas as suas preocupações vão embora. Isso, olha pessoal, sinceramente, eu acredito que só quem realmente anda de moto é que pode sentir isso. Tirando quem anda de moto, talvez quem ande aí de asa delta, essas coisas assim, quem salte de paraquedas. Eu acredito que talvez possa ter sensação semelhante a essa. Que lindo, eu espero que daqui muitos e muitos anos, a paisagem continue assim, desse jeito. Entocada. Placa aqui de 50 por hora. Pra que correr mais do que isso numa rodovia dessa? Aqui realmente é pra você andar muito de boa. Curtindo Cada momento dessa paisagem. Continuamos aqui, na SP 050. Ligação José dos Campos até Monteiro Lobato. Pessoal, é... Fica até repetitivo, talvez, mas... Não tem nem o que falar aqui. Olha que estrada linda. Olha que isso daqui. Algo interessante que eu percebo quando eu viajo com a Vulcan, É que os outros motocas que tem motos assim, da mesma cilindrada e tal, o mesmo motos custom e tal, o pessoal cumprimenta. Olha, SP 50, Rodovia Monteiro Lobato. Quando eu tinha as outras motos, as outras motos pequenininhas e tal, que eu sempre tive, ninguém cumprimentava não, hein. O pessoal passava reto. Não vamos ter preconceito não, pessoal. Tá todo mundo se divertindo. Quem tá se divertindo com uma moto de média e alta cilindrada, certamente tá se divertindo... É igual, quem tá com uma moto de 150, cilindradas, por aí. Aê, welcome to Monteiro Lobato. Olha, eu quase saio na curva aqui. Eita. Lendo a placa ali, quase saiu na curva. O que eu percebi, pessoal, é que tem muitas placas indicando essa cidade de São Francisco Xavier. Provavelmente deve ser algum lugar muito bonito, muito legal e tal. As coisas temáticas aí do Monteiro Lobato. Então, uma cidadezinha bem pequenininha. Uma cidade com o Augusto ali do Monteiro Lobato. Uma cidadezinha que tem apenas 5 mil habitantes, se eu acredito. Não tem... Não é uma cidade muito grande, não. Tem bastante movimento aí, pessoal de moto. O pessoal deve curtir fazer passeios pra esses lados aqui. Aqui, ó. Tem acesso também a Joanópolis, Monte Verde, Campos de Jordão. Vamos virar aqui. Dar uma voltinha nesse... Nesse centrinho. Pra quem não conhece Monteiro Lobato, eu acho pouco provável que ninguém o conheça. Mas, sei lá, vamos supor que ninguém o conheça. Que alguém... não, ninguém não, né? Que alguém não o conheça. Monteiro Lobato foi um... Um dos maiores... Um dos maiores... Igreja matriz. Foi um dos maiores... Escritores do Brasil. Ele foi advogado, depois foi promotor. E ele morou muitos anos numa fazenda. Ele morou muitos anos em uma fazenda que tem aqui próximo. Por isso que a cidade tem o nome de Monteiro Lobato. Vou aproveitar e tirar uma foto aqui em frente a essa igreja, né? A cidadezinha realmente é... Aparenta ser bem pequenininha. Mas muito gostosa. Eu não sei se a GoPro não pega muito bem as imagens. Mas, olha, a gente tá bem no... Bem assim no meio da serra mesmo. Que lugar gostoso. Que lugar maravilhoso. Agora saindo aqui... De Monteiro Lobato. Eu vou em direção a Caçapava. Pela estrada do livro. E então eu vou tentar encontrar essa outra estradinha aí que eu falei pra vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Bom. Estradinha do jeito que eu gosto. Deserta. Sem ninguém. Fugindo do fluxo ali dos motoqueiros. Essa daqui é a estrada dos livros. Uma estrada aí que não tem ninguém. Mas ainda não é essa que eu falei pra vocês que eu ia, tal, né? A estrada deserta. Essa que eu vou levar vocês é uma outra. Aguenta aí. Olha só a lixaiada pra variar, né? Um lugar tão bonito desse. Cheio de lixo. Essa daqui, então, é a estrada dos livros. Se eu não me engano, é nessa estrada aqui que ficava a fazenda que Monteiro Lobato herdou do avô dele. Aí vocês me perguntam, né? Como que eu descubro esses caminhos? Pessoal, eu estou planejando muito bem a viagem. Olha só que lindo aqui. Tem que realmente planejar, planejar muito bem, pesquisar, olhar em Google Maps, enfim. A viagem começa antes de você colocar a gasolina e colocar o pé na estrada. Começa bem antes. Olha só aqui que lugar bonito. Continua aqui na estrada do livro. Um lugar mais lindo do que o outro. Que lugar bonito. Nossa, eu já falei isso diversas vezes no vídeo. Deve estar até cansativo. Deve estar até chato já. Eu estou indo bem devagarinho aqui porque é tão bonito que não tem como a gente correr nesse lugar aqui. Olha, pessoal, eu acho que é aqui. Estou na estrada do livro. Será que é aqui a estrada que eu estou procurando de terra? Será? Não sei. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui no... Ah, não. Não é aqui não. Está longe ainda. Vamos embora. Está bem longe. Estou viajando. Vamos simbora. Vamos seguir nessa estrada aqui. Maravilhosa. Olha, pessoal. Estou aqui na estrada dos livros. Quase que eu passo. Aqui que é o sítio do pica-pau amarelo. É uma propriedade particular. Você tem que pagar a entrada para entrar. Fica aqui na estrada dos livros. É isso aí. Aqui que era o sítio que Monteiro Lobato passou aí parte da sua vida. Olha, pessoal. A estrada aqui está... Se tornou... de chão batido com umas pedras bastante, bastante escorregadio. Vamos aqui bastante... bastante cuidado. Eu falei com o pessoal ali. Eles falaram que são mais ou menos 12 quilômetros que a estrada está... está desse jeito. Aqui é a estrada do livro, hein? Ou seja, até o sítio ela está boa. Passou do sítio fica ruim desse jeito aqui. Ou seja, até onde o turista vai está ok. E depois... depois ficar assim abandonado. É difícil isso, hein? Olha, um momento bem intenso esses KM aqui. Parece que agora vai chegar esse asfalto aqui. Vamos torcer para esse asfalto ir até a La Caçapava. Porque, gente, muito ruim esse trecho de terra aí. Muito ruim mesmo. O tipo da estrada é que não tem nada, nem ninguém. E aí a gente fica toda hora parando para tirar foto. Eu liguei o Maps aqui de novo que ele está apagando. Eu estou achando que ele está sem cobertura. Aqui nesse... nessa região. E aí? Você tem coragem enfrentar essa estradinha aqui sozinho? Muito bonita. Mas tem que ir com bastante cuidado. Pessoal, agora a estradinha ficou boa. O asfalto aqui ficou bom. Realmente é só aquele trecho ali na estrada do livro que está péssimo. Péssimo. Você passou ali o... o sítio do pica-pau amarelo você vai ter ali pelo menos um 5 KM mais ou menos aí de estrada péssima para ruim. E depois ela fica ótima de novo como aqui. Bom, pessoal. Eu estou na cidade de Caçapava agora. Infelizmente eu tive que abortar. Infelizmente ou felizmente? Não sei. Depende do ponto de vista. Eu parei na... no lugar ali daquela estradinha na porta de uma fazenda até. Que eu falei Ah, eu vou agora então almoçar aqui e tal. Tomar uma água comer um lanche. E aí? Dois policiais pararam e falaram para mim meu, sai daí porque aqui é extremamente perigoso. Eles estão assaltando muitos motokas aqui nessa estrada. Então quer dizer... Aí eu falei não, beleza, tranquilo. Eu só vou colocar aqui minha câmera para carregar e vou... e já estou saindo. E nisso parou uma outra... um outro carro e também falaram assim moço não anda aqui não é muito... é muito perigoso aqui sai daqui moço. Ou seja a gente não tem sossego mais em lugar nenhum. Nem uma cidade pacata dessa no interior a gente não tem mais sossego. então assim... Felizmente os policiais me avisaram e a outra pessoa também do carro me avisou agradeço. E... infelizmente a gente não vai conhecer um caminho novo um lugar super bonito pelo que eu vi no Google mas tudo bem o importante é é a nossa segurança sempre, né? Em primeiro lugar. mas é difícil, né? A gente não pode ir pra lugar nenhum a gente não pode conhecer nada novo agora então eu tô aqui em Caçapava tô indo em direção à rodovia rumo a São Paulo grande abraço a todos e até o próximo valeu!